Oi pessoal, a receitinha de hoje vai ser um pão feito com cenoura, vai ser pãozinho de cenoura é uma delícia essa receita, fica muito bom, muito macio vamos aqui aos nossos ingredientes para essa receita eu vou usar 3 cenouras, trigo até dar o ponto, a gente vai usar, não tem quantidade exata porque depende do tamanho da cenoura, dos ovos, e eu vou usar também aqui água aqui eu tenho 500 mil de água morna, para ajudar no crescimento aqui do nosso fermento uma xícara e meia de açúcar, vou usar dois ovos, meia xícara de óleo o óleo você pode substituir por outro tipo de óleo, manteiga, margarina ou outro banha, que você achar melhor vou usar duas colheres de fermento, desse de sementinha, e uma colher de sopa rasa de sal vamos bater a cenoura com o açúcar, os ovos e o óleo no liquidificador bom, já piquei a cenoura, agora vou colocar no liquidificador aos poucos, vou bater a metade e daí eu continuo colocando a metade, a outra metade bom gente, já bati, a gente vai precisar aqui de uma bacia para colocar e amassar aqui o nosso pão bom pessoal, houve um probleminha aqui na câmera, bem na hora de eu colocar o fermento a câmera desligou então eu já coloquei aqui o fermento e o restante da água agora vou colocar o trigo até dar o ponto aqui da nossa massa vou colocar medindo as xícaras para vocês terem mais ou menos uma base de quanto de trigo vai precisar então aqui eu tenho três xícaras e depois eu vou medir mais depois que estiver mais firme eu vou colocar a mão na massa, por enquanto eu vou mexer assim então eu coloquei três xícaras, agora eu medi mais três, mas a minha xícara é bem cheia não é aquela xícara de farinha rasa não, é cheiona mesmo bom, agora eu vou colocar a mão aqui para dar o ponto aqui na nossa massa bom gente, já dei o ponto aqui na massa, vou mostrar para vocês aqui ela fica um pouco colenta mesmo por causa da cenoura mas eu não posso deixar ela muito dura para... assim os pãezinhos vão ficar bem mais macios, ela assim bem molinha então eu vou deixar ela descansando aqui uma meia hora, uns 20, 30 minutos lembrando que eu usei aqui nessa receita, deu dez xícaras para chegar a esse ponto dez xícaras de farinha de trigo que dá mais de um quilo de farinha então agora eu vou deixar ela descansando, vou dar uma ajeitadinha nela aqui e vou aguardar esses 20, 30 minutos, até uns 40 minutos porque é fermento de sementinha, se comprava, cresce mais rápido e depois eu volto para a gente modelar os pãezinhos juntos vou cobrir aqui com a toalha de mesa para ficar quentinho até ela crescer já cresceu aqui a massa do pão, para vocês verem como cresceu bastante acabei deixando passar aqui mais de meia hora porque eu estava ocupada fazendo outras coisas e acabei deixando um pouco mais e agora vamos modelar aqui os nossos pãezinhos plantei aqui as forminhas de pizza para mim usar então vamos modelar aqui algumas para vocês verem para não ficar muito grande o vídeo vou usar um pouco de farinha na mesa vamos colocar a nossa massa aqui bom, como a massa ficou assim bem molinha para ela crescer mais rápido também como ela ficou bem ligantinha vou dar uma sovada aqui esses pãezinhos vão ser modelados somente na mão não vou usar rolo, não vou usar cilindro vai ser só na mesa mesmo então agora eu vou cortar aqui os pedaços vou fazer aqui igual umas cobrinhas para a gente cortar as bolinhas de pão então gente, aqui o tamanho do pão vai ser o tamanho que vocês quiserem os pãezinhos, vou fazer pequenininhos assim que vocês vão crescer e aí eu vou pegar aqui um pedacinho dessa massa, né vou colocar a farinha aqui que está bem grudentinha e vamos modelar aqui na mão fazendo as bolinhas aqui na mesa assim, bem simplesinho de fazer bem fácil você não vai ficar aí cilindrando essa massa vai ficar um pãozinho bem fofinho, bem gostoso então gente, eu vou continuar aqui fazendo nossos pãezinhos já já volto, mostro para vocês bom pessoal, aqui eu já enrolei todos os pãezinhos eu fiz esse tamanho que vocês estão vendo eu contei aqui, deu 69 bolinhas de pãezinhos se eu tivesse dividido melhor eu tinha dado 70, um pouco mais mas ficou uns grandes e uns pequenos agora eu vou esperar eles crescerem dobrarem de volume não sei o tempo ainda eu vou esperar aqui mais ou menos algumas horas aqui quando eles crescerem eu volto e mostro para vocês então vamos deixar aqui tampadinho vou tampar com a toalha para eles crescerem bom pessoal, aqui estão meus pãezinhos eles já cresceram um pouco como está frio, eles não vão crescer muito aqui na temperatura ambiente eu vou colocar agora no forno já se passaram uma hora eles estão desses tamanhos só então agora eles vão crescer no forno já liguei o forno deixei aqui na temperatura de 230, 240 então é isso, vou levar para assar agora bom pessoal, aqui a primeira forma já assou os pãezinhos agora ele deu uma crescida não cresceu mais assim porque o tempo está frio mas aí coloquei no forno ele cresceu um pouquinho vou tirar um aqui para vocês verem como ficou com o pãozinho bem bonitinho coloquei um do meio aqui ficou bem assadinho embaixo coloquei a outra forma para assar olha como eles ficam bem bonitinho mesmo eu vou abrir um aqui para vocês verem como ele fica no meio, fica bem fofinho fica um pãezinho bem bonitinho vamos abrir um aqui da beirada bem fofinho mesmo vocês verem aqui não precisa de cilindro gente, eu gosto desse pãozinho quentinho com manteiga, uma delícia experimentar um pedacinho fica um saborzinho de cenoura está muito bom então é isso assim que terminar de assar os outros eu volto e mostro para vocês como ficaram todos bom pessoal eu já terminei de assar aqui os meus pãezinhos olha como ficou lindo esses pães esse daqui acabei de tirar por onde tudo for está bem quentinho como eu já mostrei eu abri um aqui para ver que está bem fofinho e também saboroso já experimentei um desses aqui que eu fiz hoje então é uma receitinha bem simples bem fácil de fazer não precisa cilindrar só enrolar ele na mão mesmo e é bem prático mesmo eu gostei muito dessa receita vou fazer mais outras receitas com outros tipos de farinha de farinha também mostrando para vocês podem fazer então pessoal se gostaram deixe aí o seu joinha se alguém quiser apoiar o canal a gente criou a conta lá no apoia-se o canal fica à vontade para apoiar com a quantidade que você desejar no seu coração para ajudar a gente a ajudar a comprar os ingredientes e também algumas maquinárias que a gente precisa para gravar os nossos vídeos então é isso pessoal se vocês quiserem apoiar fique à vontade para apoiar o canal também para ajudar a crescer o canal e a gente colocar várias receitas deliciosas aí para vocês deixe seu comentário não esqueça de clicar no sininho para estar recebendo mais vídeos se inscreve no canal quem ainda não é inscrito compartilhe o vídeo com seus amigos até o próximo vídeo fique com Deus um abraço tchau